Olá, pessoal! Pra você que está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Lícia Carvalho, sou engenheira agrônoma e hoje eu vim trazer pra vocês uma proposta diferente, mas não fugindo do tema que são as suculentas, pessoal. As lembrancinhas com suculentas. No caso, eu não coloquei a plantinha aqui, foi só a questão do vasinho mesmo. Bora lá comigo aprender como que faz? E assim, é uma ótima opção pra você que quer ter uma renda extra ou então você quer presentear alguém especial, é uma ótima ideia. Pessoal, eu comprei a Juta, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é comprar ela, que ela seja assim mais maleável pra você mexer com ela, tá? E como que eu fiz? Eu usei uma régua. O pessoal, os vídeos que eu vi, eles indicam 16x16 e assim eu fiz. Aí, eu fiquei com um molde desse tamanhinho aqui, ó. O vasinho que eu usei foi esse e aí a gente faz da seguinte forma. A gente pega o vasinho, coloca no centro da juta, pega essa frente aqui, ó, essa pontinha e coloca na frente do vasinho. A pontinha de trás, você encosta, vai ficar dessa forma aqui, ó. E aí, como eu disse, vai ficar assim, ó. Aí, você pega as laterais e dobra, coloca pra trás, ó, a outra lateral. E aí, eu comprei esse novelinho aqui, ó, com essa... É um material praticamente de juta, né? Pra poder amarrar. E aí, eu vou amarrar e volto aqui pra vocês observarem como que ficou. Aí, pessoal, você pode amarrar do lado, na frente, da forma que você achar melhor pra sua lembrancinha. Né? Ela fica assim, ó. Aí, você pode colocar uma tag, igual eu fiz com essa daqui. Uma mensagem. Coloca pedrinhas no vasinho aqui. Fica muito bonitinho, sabe? É uma opção muito boa pra você presentear. Ou pra você, né, como eu falei, ter uma renda extra aí. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. No nosso próximo encontro tem mais. E até a próxima, pessoal.